Oi, 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 boa tarde ao vivo aqui no Instagram do Glamurama. Bem-vindos todos. Esqueci de fixar aqui quem é o nosso convidado de hoje, mas vocês não vão ligar, né? É o seguinte, eu já vou dizer quem é o nosso convidado de hoje. É o Dr. Fabiano Mulin. Ele é médico neurologista e ele é especializado em neurologia do comportamento. Vai ser muito bacana a nossa conversa. Mas antes eu quero falar da parceria do Magazine Luiza com o Glamurama, Magalu e Glamurama. Para mim é um prazer ter essa parceria, é um prazer ter o nosso trabalho reconhecido. Eu sou mega fã de Luiza Helena Trajano e para mim estarmos juntos nessa temporada de lives é um motivo de muito, muito orgulho. Então eu queria primeiro de tudo agradecer e dizer que lá no Glamurama, agora por exemplo, eu sei que todo mundo está cozinhando em casa, né? Todo mundo desenvolvendo seus dotes culinários, fazendo pão, fazendo bolo. Pois bem, nas escolhas do Glamurama esta semana no Magalu, é justamente, as escolhas são justamente produtos para cozinhar em casa. Então pode ir lá que tem coisas muito charmosas. Voltando aqui, a gente está esperando o Dr. Fabiano. Aqui! Dr. Fabiano. Como é que eu faço aqui? Dr. Fabiano. Já vi que ele não pediu para entrar, ele só deu um oizinho. Aí encontrei aqui, olha. Dr. Fabiano. Oi, doutor! Olá, boa tarde! Tudo bem? Tudo bom, prazer! Igualmente, você é moço, né? É, tem um cabelinho branco aqui para dar alguma autoridade, mas eu sou jovem, sim. Que idade você tem? Tenho 37. Nossa Senhora! Ninguém me preveniu. Não sei se pode entrar menores aqui, doutor. Eu espero... Você se garante? Eu espero compensar com o conteúdo, pode ficar tranquilo. Vamos lá. Deixa eu apresentar um pouquinho você aqui. Dr. Fabiano. É Mulim, não é Mulan, não? É, o certo é Mulan, mas é que como as pessoas entendem Mulan, igual aquele filme da Disney, M-U-L-A-N, aí é melhor falar Moulim, porque é mais fácil as pessoas entenderem. Tá, eu não sei se eu vou conseguir, tá? Bom, Dr. Fabiano Moulim é médico neurologista, especializado em neurologia do comportamento, aí que eu gostei dessa história, e é membro da Academia Brasileira de Neurologia. O que você estudou, doutor? Você se falou em quê? Eu sou médico, né? Eu sou médico, fiz neurologia. Dentro da neurologia tem uma área que a gente estuda cognição e comportamento, que é uma área cujas doenças são Alzheimer, Parkinson, etc., mas eu foquei mais no normal e menos no adoecido. E aí isso acabou, na verdade, me possibilitando entender um pouco mais amplo, uma coisa do que só resumir a doença, por isso que dá pra falar de emoção, dá pra falar de motivação, porque na medicina a gente fala muito bem da doença, mas fala muito pouco de saúde. E foi pra entender um pouco... Na medicina ocidental, né? Isso. Porque oriental, não. Perfeito, perfeito. A medicina chinesa é tudo equilíbrio, né? Tudo conexão pra fazer. Então a medicina... Mas felizmente a medicina ocidental tem aprendido, e isso tem melhorado muito. Então hoje a gente consegue estudar e promover saúde. E foi aí que eu aproveitei o meu conhecimento em neurologia, em como é que o cérebro funciona pra nos motivar, pra mudar hábito, pra eu entender minhas emoções, pra eu me engajar. E é isso que eu faço no meu trabalho, é assim que eu trabalho no dia a dia. Doutor, não tem um pouco a ver com psicologia, psicanálise, psiquiatria? Tem. Na verdade, essas distinções todas, elas são parte da ignorância de lidar com o próprio problema. Como a gente... Fica um pouco isso. É, como a gente lida com o objeto mais complexo do mundo, que inclusive permite a gente perceber a complexidade do mundo, que é o cérebro, é natural que a gente tenha muitos caminhos pra abordá-la. Essa estrutura, o cérebro. E por uma questão literalmente de ignorância, no comecinho do século retrasado, então no comecinho do século XIX, quando a gente começou a estruturar a medicina, a gente começou a dividir de uma forma preconceituosa o que era orgânico e o que era não orgânico. O que era orgânico do cérebro é a neurologia, o que não orgânico é a psiquiatria. Que era doença, sei lá. Depressão. Então, por exemplo, eu morro de depressão. Aí você olhava o cérebro da pessoa morta e ele tava igual a de uma pessoa saudável, sem alteração estrutural. Então, isso era uma alteração da alma e se é da alma, não é do neurologista, é do psiquiatra. Tanto é que o Freud era neurologista, porque não existia psiquiatra. Não sabia que ele era neurologista. É, o Freud era neurologista, não existia psiquiatra. O Freud foi o primeiro a... Ele nem criou a psiquiatria, na verdade ele criou a psicanálise, que foi o que, com a genialidade dele, foi a maneira que ele conseguiu trazer pra ciência, mesmo que hoje a gente sabe que ele acertou um monte de coisa, mas ele errou outras, mas foi genial a capacidade dele de dar significado e de trazer à tona conceitos tão importantes que hoje, com uma ciência mais evoluída, a gente percebe, dá outros nomes, nomes científicos diferentes, mas que são tão importantes quanto. E aí, por que eu falei que o preconceito que dividiu há 200 anos atrás? Porque hoje que a gente tem mais conceitos, eu, como neurologista, dialogo com o psicólogo, dialogo com o neurocientista, dialogo com o psiquiatra, e hoje a gente tem uma linguagem científica que permite isso de forma muito rica, sendo que todo mundo pode agregar e a neurociência consegue unir todo mundo nesse contexto, nesse campo riquíssimo, fantástico de estudar e de fazer parte, até porque somos humanos e como ser humano, você acaba usando a sua própria cabeça e entendendo um pouco mais a sua própria cabeça. Como que eu estou dia a dia? É consultório? É aula? Qual é o seu trabalho, exatamente? Um pouquinho de tudo. Então, eu tenho um consultório, até agora, às quatro e meia, eu estava atendendo online, então eu atendo neurologia geral, de enxaqueca, Alzheimer, a epilepsia, a AVC, mas na universidade, é que lá eu tenho um papel mais amplo, então lá eu sou preceptor da residência, então lá eu educo os residentes, nessa educação, a gente tem essa possibilidade de agregar essas perspectivas para os novos médicos, do que é saúde, saúde como construção, saúde como luta, quais são as variáveis que importam para isso, e aí, então, na universidade, eu consigo flexibilizar um pouco mais, porque ainda, essa visão da medicina como saúde e não como doença, nem os pacientes estão sensíveis ainda, até porque o nome nem deveria ser paciente, porque quando você busca saúde, você é agente, você não é mais passivo, paciente. Então, mas o que a gente tem tentado, junto com o movimento de medicina no estilo de vida, junto com outros movimentos saudáveis, a gente tem tentado construir uma nova geração de pessoas que procuram os médicos, igual um assessor financeiro, eu quero envelhecer com dinheiro, então eu vou guardar todo dia para envelhecer bem, eu quero envelhecer com saúde, como é que eu guardo saúde todo dia para ter no futuro? E, felizmente, essa assessoria médica já existe. Existem planos... Como é que a gente envelhece com saúde, por exemplo? Obviamente que não existe uma receita única, a gente é complicado demais para ter uma coisa só que faz diferença, mas a primeira coisa é assumir que você pode fazer diferença nessa jornada e que o envelhecimento não é um acidente. Essa ideia é super importante, o envelhecimento não é por acaso. E, por incrível que pareça, ela tem menos a ver com a sua genética do que com a sua rotina da vida toda. E a ideia toda do envelhecimento saudável é como é que eu construo uma rotina que vai acumulando saúde para eu conseguir colher ao envelhecer. E o interessante é que isso é desde a barriga da nossa mãe. Na verdade, é desde a barriga da nossa avó, mas aí é a discussão um pouco mais difícil de explicar, porque tem uma questão que se chama epigenética, mas aí a gente já... Isso fica para a próxima live, tá, doutor? Tá bom, epigenética, super legal. Epigenética é a influência do ambiente sobre a leitura do meu DNA, porque a gente achava que o DNA era uma obrigação. Se está escrito lá nas letrinhas do meu código genético que eu vou ter câncer, obrigatoriamente eu vou ter câncer. Isso existe, mas são para poucos genes. Para a grande maioria dos genes que me dão câncer, que me dão Alzheimer, que aumentam o meu risco de Parkinson, se eu tiver uma rotina do bem, eu me peço a ativação desses genes e eu vou envelhecer saudável até os 100 anos de vida. É uma coisa parecida, sabe com o que que você está falando? Que eu estou ligando aqui? Sabe mapa astral? Sim. Sabe do que se trata, né? É a posição dos planetas na hora que você nasceu. Isso te diz, mais ou menos, como você vai ser, como vai ser a sua vida, mas você pode mudar isso. O seu livre-arbítrio, fazendo coisas. Esse privilégio que a medicina percebeu há pouco tempo, porque a gente, na verdade, de novo, nós como os médicos somos muito somos muito bons de doença. Então, assim, quando você vai com uma doença específica, a gente sabe tudo dela e a gente consegue ajudar com o melhor de hoje. Mas como a saúde é muito mais imbricada, complicada, depende de novo de muitos mais fatores, a ciência teve que evoluir muito para dar conta de mapear tudo isso. E é isso que, felizmente, a gente consegue hoje. Então, isso é super legal. Minuto só, o doutor, lá atrás está vindo barulho. Doutor, a minha primeira pergunta, que eu já não segui, é óbvio, né? Era como fazer isso que você está falando? Como mudar essa predisposição? Você falou. Qual a metodologia? Quais são as ferramentas? Legal. Então, vamos começar. A primeira tem que ser a mentalidade. A primeira tem que ser você sair do banco do motorista, da própria saúde, do próprio cérebro, da própria mente e assumir o de motorista. Então, sai de passageiro, sai de passivo e assume a cadeira do motorista, entende o que é o volante, entende o que é a marcha. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, você tem que entender que você é fruto das suas micro decisões durante a sua vida inteira. Você não é aleatório, as doenças não caem do céu, as doenças não são uma punição divina, elas são a somatória de uma predisposição genética e as bilhões de micro decisões que eu fiz a minha vida inteira. Do sorvete à salada de fruta, do sofá à academia, de aprender um novo idioma ou ver o Netflix. É sempre assim que você caminha pró ou contra você mesmo. E tudo está ao nosso alcance, certo? Para a maioria das coisas, sim. Para a grande maioria de nós, o campo de escolha é muito grande. Existem algumas doenças genéticas, neurológicas ou psiquiatras ou até mais amplas que, infelizmente, a pessoa não tem nenhuma chance e nenhuma escolha. Mas isso é a minoria da minoria da minoria. Isso equivale a menos de 1% das doenças. Mais de 99% das doenças, ou melhor falando, mais de 99% da nossa chance de saúde está dentro da nossa cabeça no sentido da maneira que eu entendo o mundo e da maneira que eu entendo como interagir do mundo para construir ou desconstruir minha saúde. Então, é aquilo que você falou. A primeira coisa é você dirigir e não ser passageiro, né? Você acha que esse é um bom começo, então? É um ótimo. E aí, essa mentalidade, a gente chama de mentalidade de crescimento. Você não é isso que você é hoje. Você está assim e isso não quer dizer que você só precisa estar assim. Você tem uma gama de outras perspectivas e de outras vivências que você, inventando suas certezas, acaba se castrando, acaba se restringindo e você fica preso num ciclo vicioso que você mesmo criou. Doutor, eu fico ouvindo você falar e eu fico lembrando de coisas. Não tem a ver também um pouco, eu estava comentando isso hoje no almoço aqui em família, não tem a ver um pouco com a educação que a gente recebe quando criança? Sem dúvida. E esse é um problema atual. Olha que interessante. A nossa educação é feita toda da cabeça para fora. Eu aprendo matemática, eu aprendo geografia, eu aprendo sociologia, eu aprendo tudo. e ninguém nos ensina nada da cabeça para dentro. Mesmo a biologia, ela fala da seleção natural do Darwin, ela fala do funcionamento da mitocôndria, mas ninguém nunca te explicou o que que significa as emoções de verdade, porque as emoções não são algo metafísico, transcendental. Emoção é uma comunicação do seu corpo com o cérebro. E ao não permitir o entendimento dessa sincronia corpo-mente, eu impeço estabilidade, sincronia, flexibilidade, por exemplo, nesses momentos de crise. Então, o que que importa agora? Teorema de Pitágoras ou um tanto de filosofia, psicologia ou neurociência da emoção, neurociência da empatia, neurociência da flexibilidade, isso tudo está à disposição, essa ciência já existe. Como a gente tem acesso a isso? Esse é um problema, infelizmente, por alguma estrutura patológica bizarra da educação como um todo. E eu não estou dizendo educação só escola, não. Eu quero dizer cultura mesmo, sociedade como um todo. A gente esqueceu esse conhecimento do lado, porque hoje o importante é assim, para que você estuda? Para passar no vestibular? Para que você faz faculdade? Para entrar numa empresa. Ou seja, a gente perdeu a ideia de que educação é para formar pessoas, cidadãos, para formar... Uma coisa holística, né? Exatamente. Virou uma coisa assim, qual é a meta? A meta é passar no vestibular e esquece tudo que não diz respeito a isso. E aí você tem, como eu atendo, a minha esposa que é psiquiatra da adolescência atende, crianças tão frágeis, tão cegas para a meta de passar no vestibular que quando elas não passam elas tentam suicídio, porque a vida delas é aquilo. E isso é um erro e os pais pressionam também por não serem bem educados do ponto de vista socioemocional. A escola fica presa porque é pressionada pelos pais e as próprias faculdades usam o vestibular como o único critério de aprovação. As empresas só querem metas de lucro, 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 independente da estabilidade da saúde mental do funcionário. E a gente acaba colhendo num momento de crise, num momento de questionamento social e pessoal existencial, eu olho para dentro e o buraco é muito mais fundo e nunca me deram ferramentas para lidar com isso. Duas coisas que eu estou lembrando que eu vou te falar. Eu tenho uma amiga que é roteirista, faz coisas para Globo, tudo, ela mora no Rio, chama Luciana Peçanha. Ela criou um personagem há uns 15 anos atrás que se chamava Super Empty, que tem tudo a ver com o que você está falando. É aquele cara que tem um vazio aqui, um buraco. que ele é culto, ele é preparado, etc e tal, mas tem um buraco enorme. Isso é uma coisa que eu queria falar com você. Outra coisa que eu queria falar com você é que nessas lives que eu tenho feito, eu estou aprendendo muito. Acho que eu faço para mim mesma. Que bom! Porque eu sou a pessoa que mais aprende. E aí, quando eu entrevisto pessoas muito, muito especiais, sem querer, a minha pergunta é o que aconteceu que você virou isso. Sabe? Eu perguntei para a Luísa Helena, perguntei para a Emicida e é sempre tem a ver com uma criação onde os pais fortaleceram a autoestima do filho. Mesmo que o pai seja ausente, mesmo que seja em comunidade, no caso do Emicida, mesmo que seja a Luísa Helena lá em Franca, Luísa Helena Trajano, essas pessoas que deram muito certo e que são muito lúcidas, muito iluminadas e um farol para muita gente, todas elas falaram a mesma coisa. Não é que foi criado para estudar em Harvard, nada disso. Foram criados com uma injeção de confiança e injeção de autoestima. Você acha que isso faz sentido? Faz. Na verdade, inclusive, essa é uma das grandes discussões por que a gente pode questionar a meritocracia. deixa eu explicar bem o que eu quero dizer. A gente vive numa sociedade onde a gente valoriza o esforço das pessoas e a gente quer acreditar que a sociedade é perfeita para que o melhor sempre vence e o melhor sempre esteja nas melhores posições. Só que olha que importante o que você está dizendo. Eu tive muito do que eu sou hoje, eu não escolhi, ou seja, não foi o meu livre-arbítrio ou só que me trouxe aqui. eu tive o privilégio de nascer numa família fantástica, meu pai e minha mãe são pessoas maravilhosas que eu tenho um orgulho danado, tanto pela personalidade deles quanto por tudo que eles puderam me dar. Pela parentalidade mesmo. Essa injeção de confiança, essa injeção, a gente chama isso de maestria, essa sensação de que o que eu faço é ouvido e de que o que eu faço é respeitado. Mas isso é importante, isso vai muito além disso. Já tem muito trabalho mostrando que dependendo da classe social que você vive, essas pesquisas são mais americanas pela qualidade da pesquisa e por lá investirem nisso. Mas quando você pega uma criança filha de uma família rica e compara com uma família mais pobre da classe social, a família, a criança de família rica até os dois anos ouviu 20 vezes mais palavras, então o cérebro dela para a linguagem vai ser muito melhor e ela ouviu até 10 a 15 vezes mais elogios do que a criança de baixa renda. Isso é muito grave porque você já começa nos primeiros dois anos com um cérebro que presume-se competente para dar conta da vida e crescer e o outro que é pressionado para uma rotina super difícil e super restrita pelo medo pela dor pela punição e aí quando a gente coloca isso depois qualidade do ensino qualidade e perspectiva por exemplo eu tive o privilégio de não precisar pagar uma conta até terminar a faculdade de medicina com 23 anos de idade que família no Brasil pode isso não é todo mundo então assim é quase que uma obrigação minha retribuir o privilégio que eu tive ao mundo através do conhecimento que eu adquiri porque eu reconheço como privilégio a família que eu tive a educação que eu tive o carinho o apoio que eu tive e o privilégio de ser médico por Universidade Federal do Espírito Santo de ser neurologista pela Federal de São Paulo de ser professor puxa eu recebo eu sou pago para ensinar para aprender e para construir conhecimento isso é um baita privilégio e para mim e aí eu estou falando pessoalmente vira uma obrigação ética dividir compartilhar isso com os outros para que a gente possa ter uma sociedade mais justa para que a gente possa ter distribuir essas oportunidades de uma forma melhor porque a gente falar de meritocracia tendo uma infância próxima tendo educação próxima tudo bem mas quando eu já começo tão desalinhado com cérebro tão diferentes é muito injusto e é aí que a gente tem que discutir sim privilégios e é assim que a gente tem que discutir mesmo uma sociedade um pouquinho mais justa do que a gente tem hoje doutor eu li em algum lugar sobre você quando eu li sobre o seu trabalho o que tem a ver com gratidão o seu trabalho bom eu gravei um vídeo que acabou espalhando sobre gratidão mas a gratidão primeiro pela importância da emoção com a estabilidade do corpo e do cérebro a gente pode falar isso depois mas segundo porque eu tenho o privilégio de todo dia trabalhar lidar com pessoas com pacientes que de alguma maneira o cérebro não está funcionando mais bem seja a visão seja a audição seja a memória seja o comportamento seja a parte motora tudo que você imaginar pode dar errado e nessa percepção eu fui tendo cada dia e cada vez mais forte a percepção do quão privilegiado eu era e o quanto eu não valorizava esse privilégio eu fiz um estágio opcional no meu último ano de residência de especialização eu tive o privilégio de fazer o meu estágio na ACD no estágio aqui no hospital de reabilitação e aí eu estava no ambulatório de pacientes com paralisia cerebral e eu estava ajudando a fisiatra a atender um paciente e ele perguntou assim doutor o senhor corre corre de corrida aí eu falei corro mas por que você está perguntando olha a resposta que ele me deu isso eu trago todo dia ele falou porque você pode olha que resposta eu chego a me emocionar porque assim a gente nem percebe o privilégio que é poder correr e tudo que essa criança tem aos 8 anos de idade era possibilidade de levantar da cadeira de roda que talvez ela nunca consiga para fazer o que para a gente é tão banal e a gratidão entra como aí de forma linda olha que louco que nosso cérebro funciona por isso que é tão importante a neurociência nos ajudar o cérebro trabalha com a expectativa do mundo esperar o mundo me inundar de informações para depois processar demoraria muito para o cérebro dar conta dessa informação então o cérebro antecipa isso tudo que encaixa exatamente naquilo que o cérebro antecipa ele não libera nenhum hormônio nenhum neurotransmissor do prazer que é a dopamina ou qualquer outro é como se o banal nada mais é do que a satisfação da expectativa do cérebro mas ele não é um dado da realidade é o meu cérebro que não foi treinado para entender que eu está vivo e está participando dessa live você está viva com o wi-fi e eu também para participar já é uma festa isso com certeza a gente já deveria ter um orgasmo múltiplo por estar aqui nesse momento e a gente não faz isso espontaneamente e a gratidão é o exercício porque toda emoção é um investimento a gente chega lá depois mas a gratidão é o exercício de desanestesiar o nosso cérebro para que a gente possa perceber a realidade com toda a sua complexidade é óbvio que tem muita coisa ruim e tem muita gente morrendo agora no nosso hospital tem muita gente adoecida tem muita gente morrendo só que isso não é toda a realidade por outro lado muitas outras coisas boas aconteceram e estão acontecendo na sociedade ser grato não é ser um bobo alegre que não enxerga nada além do feliz é simplesmente desanestesiar o cérebro para que a gente possa perceber que o banal não existe e que seu cérebro só percebe o banal porque você não treinou ele para entender que tudo pode ser um privilégio quando você olha dessa maneira tem um exercício bom que tem a ver com isso que é assim não é exercício mas é um fato por exemplo a gente nunca dá valor para a geladeira a geladeira está lá gelando no dia eu lembro quando eu fiquei sem geladeira você fica bravo eu entrei em pânico porque tudo vai estragar não tenho o que comer vou ter um prejuízo pego o isopor é uma coisa que a gente não dá o menor valor isto é tem uma expressão em inglês que é take for granted perfeito perfeito é uma pena que a gente não tem a mesma palavra em português porque o take for granted é o tomar como certo o tomar como antecipado garantido garantido mas e isso é uma você tem que policiar o que eu faço vou dizer pessoalmente eu subo de elevador e ele não quebra eu agradeço o elevador eu agradeço o meu carro porque quando ele quebrar eu vou ficar puto da vida e aí eu só vou perceber que ele vale a pena agradecer quando ele quebra não faça isso eu digo isso porque que eu comecei falando da gratidão porque por todo dia eu ver gente morrendo e ver familiar só percebendo a importância do familiar na morte gente tendo AVC e ficando paralisado de um lado e só percebeu o quanto não é banal mexer os quatro membros gente perdendo a linguagem e não entendeu o quão importante é a linguagem na capacidade de me transpor de sair dessa ilha interna e dialogar com o mundo através de um símbolo de uma construção simbólica que a gente tem esses privilégios infelizmente se a gente não se adestrar se a gente não se educar a gente só vai perceber na falta é o Eros do Platão o amor do Platão é o amor na falta é o amor erótico que o Freud usa depois e o amor não precisa ser assim pode ser o amor filia do Aristóteles o amor de Spinoza que é o amor na presença eu reconheço a dádiva de estar aqui nesse momento e me engrandeço por ter te conhecido estar te conhecendo estar dividindo esse momento com as 100 pessoas que estão nos vendo ao vivo e as milhares que vão ver depois esse exercício é porque é super importante um conceito você não vê o mundo como o mundo é você vê o mundo como você é e se você não perceber que você tem um filtro para enxergar o mundo você vai se confundir com o mundo quando você percebe que tem esse filtro você ganha aquele espaço de ação que a gente comentou anteriormente para agir para treinar e do mesmo jeito que seu músculo só fica forte malhando a gratidão fica forte exercitando com diário de gratidão com meditação Love and Kindness que é uma meditação linda e fantástica de reconhecer o outro treinando como os orientais fazem quando eles te cumprimentam assim eles cumprimentam a divindade presente em você eles reconhecem a divindade exatamente e o Deus cumprimente o seu perfeito alguém falou aqui que isso tudo que você está falando não tem muito a ver com o budismo e tem mesmo o Buda foi um baita neurocientista o Buda ia ficar bem feliz se ele vivesse hoje em dia ele ia perceber que ele falou muita coisa bem inclusive a própria meditação ele não criou a meditação milhares de anos antes do Buda já havia uma tradição meditativa mas o Buda conseguiu universalizar o adestramento o adestramento da atenção como caminho para o nirvana para o caminho da felicidade na verdade felicidade não é um bom termo para serenidade que é o termo melhor e o nirvana como o Buda fala de forma linda estão falando o Lao Tse aí também o Lao Tse é outro genial do taoísmo mas o nirvana não é quando a gente morrer o céu não é quando a gente morrer o inferno não é quando a gente morrer é aqui e Jesus fala disso é que a gente interpretou e inverteu a coisa toda mas o céu e o inferno a gente cria então é super importante entender e por que a gente cria a gente cria mesmo é que por não perceber que sou eu que estou filtrando o mundo de uma maneira eu não consigo me libertar e é importante entender que você está construindo essa matriz por isso que o filme Matrix o Matrix mesmo ele tem seu fundo filosófico e neurocientífico porque você realmente vive numa simulação que você está criando claro que não é igual aquele livro o segredo que a vida vai se desenrolar exatamente com o que é claro que não mas definitivamente você tem uma competência muito maior do que a gente naturalmente presume para fazer diferença na percepção do mundo do outro e de um mesmo muito bonito isso quando eu tive aula de cabala no começo faz tempo o Matrix era muito citado porque é um 1% e 99% a gente vê o 1% e não vê o 99% e na verdade a gente vê menos ainda quando a gente estuda o processamento de dados do cérebro só para você ter uma ideia a gente consegue transformar em bits igual o computador então dá para mapear esse processamento que louco o Freud fazia aquela analogia do iceberg 10% para fora da consciência e 90% para baixo é menos ainda porque a nossa consciência consegue processar próximo de 80 a 90 bits por segundo só do olho chega no cérebro 9 milhões de bits então assim o quanto de informação chega no cérebro só do ouvido da visão do cheiro e do tato já é mais de somando tudo é mais de 10 mil vezes mais do que a nossa consciência tem competência para traduzir o que vai para a consciência é aquilo que o cérebro precisa generalizar para ele tomar decisão mas 99.99999% do trabalho é inconsciente ainda bem porque a gente não tem competência e é exatamente por isso que o cérebro do ansioso e do deprimido por sobrecarregar a consciência com ideias do passado do deprimido e ideias do futuro do ansioso tem tanta fadiga tem tanta sobrecarga porque o único momento que existe e é por isso que o Buda é tão fantástico é o presente e aí até no Kung Fu Panda aquele desenho da animação tem aquela parte da tartaruga que ele fala assim não é à toa que o presente se chama presente porque ele é uma dádiva e o Buda soube disso e a neurociência sabe disso se você quiser construir um cérebro bonito uma mente saudável preste mais atenção na sua atenção porque é dela que você vai construir tudo que vai organizar ou desorganizar o seu cérebro muito interessante tudo isso nossa muito é um novo mundo quer dizer eu esbarro aqui ali no que você está falando não é que eu não sabia de nada disso mas mesmo tendo leves noções é um é um mundo de possibilidades né e é bom quando é uma coisa tipo da psicanálise também que mesmo quando se acha que o problema está no outro não está no outro né é bom trazer pra gente né a responsabilidade é o Freud falava né quando o João fala de Pedro eu sei mais de João do que de Pedro né porque todo julgamento que você emite sobre o mundo ou sobre outras pessoas você está falando de você mesmo né é só que a gente precisa entender isso por exemplo a gente está num momento de crise política de muita polarização se eu não entendo que quando eu julgo o cara do outro lado eu estou falando mais da minha ignorância da complexidade do mundo do que da pessoa eu não saio da minha bolha então esse entendimento ele é libertador até pra que a gente sempre presuma que você pode aprender com o outro que você sempre pode presumir que você está aqui não com seus conceitos fechados porque a certeza nessa hora é muito mais danosa do que a dúvida a dúvida é a maneira pela qual a ciência cresce a ciência não cresce pela certeza a ciência não quer estar certa a ciência quer estar menos errada a ciência sai do 14 bis do Santos Dumont e por estar menos errada a cada etapa está na lua menos de 70 anos depois se a gente achasse que Santos Dumont tinha criado o protótipo perfeito não tinha evolução a ciência progride porque não se dá por tranquila e satisfeita a ciência progride por nunca permitir o enrijecimento da ortodoxia ou da doutrina e é por isso que a gente cresce por outro lado nós como seres humanos precisamos de alguma certeza e é esse equilíbrio de um cérebro com algum chão pra pisar mas aberto pra aprender é que a gente precisa construir essa arte da vida porque se eu abro a cabeça demais o cérebro cai não adianta você vira um bobão que acredita em tudo se você enrijece demais você começa a cair nessa falácia de nós contra eles de que eu sei você tá errado e você inclusive pode pra não confrontar suas dúvidas matar o outro como a gente já viu tantas vezes nas ditas guerras santas e hoje em dia nessas guerras políticas de whatsapp e até do dia a dia você tá falando essas coisas eu fico pensando nessa programação tudo do cérebro e como é que a gente faz pra programar o cérebro quando a pessoa não tem um hábito saudável tipo drogas álcool como é que essa reprogramação pode ajudar a combater essas dependências dependências vamos lá dependência é um assunto que não precisaria ser tão polêmico mas vira também por uma questão política assim que vale a pena explicar eu vou explicar uma das principais teorias científicas primeiro porque que a gente vira um dependente tá existe pra variar um tanto que é genético e existe um tanto que é ambiental por exemplo se eu tenho um gene que me determina 100% de chance de virar dependente de álcool se eu nunca beber álcool eu nunca vou virar eu nunca vou fazer essa profecia do gênesito na realidade então existe o que a gente chama de nature que é a genética e a nurture que é essa construção que é esse ambiente esse debate de nature versus nurture ele é ruim porque não existe o verso é sempre o diálogo e aí vamos lá no comecinho do século passado um dos psicólogos mais importantes que criou uma linha chamada behaviorista que foi o Skinner ele traduziu de forma brilhante que um dos motivos pra gente agir era pelas recompensas da ação e ele mostrou que essas recompensas ou reforços eles podiam ser positivos quando eu ganho algo novo dessa situação por exemplo agora eu tô te conhecendo tô conversando um papo legal eu tô ganhando algo novo isso reforça e isso vai fazer você tentar se desenvolver mais como ser humano eu me desenvolver mais como médico pesquisador nós dois talvez melhorarmos ainda mais a possibilidade das lives serem mais legais e por aí vai só que existe um outro tipo de reforço que não é pra eu ganhar algo é pra eu afastar algo que me incomoda e ele chamou isso de reforço negativo reforço positivo é quando eu ganho algo e reforço negativo é quando eu afasto algo que me desagrada é um incômodo e daí a inteligência socioemocional ser tão ruim porque não existe emoção negativa porque emoção não tem moralidade mas a gente chega lá depois e aí o que que acontece é no reforço negativo ou seja é quando eu executo um hábito pra afastar algo negativo é que a chance do vício existe deixa eu traduzir eu chego no final do dia de um trabalho estressante que não me traz nenhum propósito e pertencimento muito ansioso pra acalmar minha ânsia meu tédio talvez minha depressão eu bebo o que que eu tô fazendo ao beber eu tô fazendo um reforço negativo eu tô afastando o tédio e a ansiedade porque essa é a única resposta que me foi ensinada pra aliviar o tédio ansiedade e frustração da minha vida e a bebida vira portanto a única resposta que eu aprendo pra lidar com esse tipo de sofrimento e emoção negativa o que que acontece daqui pra frente toda frustração meu cérebro vai pensar bebe 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 e a vida nunca vai parar de nos frustrar e angustiar é a vida a vida tem tudo de lindo e tudo de frustrante e tudo de sofrido se a gente for focar naquilo e aí quando eu uso do reforço negativo é que o vício aparece eu fumo pra aliviar o estresse você vai ficar dependente porque o estresse nunca vai sair se você não tiver uma outra interpretação de que é o estresse e aí voltando a sua pergunta primeiro e aí tem um tem um um psicólogo caradense que ele tem uma frase linda sempre que você vir alguém dependente não pergunte onde está a droga pergunte onde está a dor porque ele está tapando com a droga um sofrimento muito crônico e numa sociedade que ainda pune e isola o dependente e julga o dependente você corta um dos poucos vínculos que poderia tirar esse cara do vício que é o vínculo social então a gente precisa e a empatia né doutor e a gente julga e assim e isso é outra coisa importante tudo bem você ter aquele julgamento espontâneo sobre o dependente mas quando você perceber que você jogou fala puxa mas aquela explicação que o Fabiano falou foi ter tanto sentido que talvez se eu for entender porque que esse cara chegou aí eu vou ver que talvez se eu estivesse no mesmo lugar com as mesmas ferramentas com o mesmo cardápio de opções de comportamentos e de emoções talvez eu estaria no mesmo lugar e aí de repente a empatia e compaixão aparece e você não só ignora aquela pessoa como talvez você vai ajudar e ajudar isso é importante ajudar nem sempre é dar um prato de comida naquele momento existem maneiras mais eficientes de ser altruísta inclusive existe ciência sobre isso já mas vale a pena essa mudança de mindset essa mudança de mentalidade só pra você ter cuidado porque as certezas do julgamento que você faz elas vão sempre dizer mais sobre você de novo do que sobre o mundo e sempre que você tiver alguém na família ou algum amigo que estiver caminhando e agora na epidemia isso vai aumentar muito porque a gente tá mais ansioso por essas mudanças globais a gente tá mais frustrado e cansado porque a gente tá preso em casa e o isolamento sempre foi punição em todas as culturas humanos tanto é que a solitária é um tipo de punição e tem muita gente usando álcool cigarro maconha cocaína e todas as drogas como alívio e isso é reforço negativo e isso vicia cuidado como se não bastasse né como é que como é que a gente foi impactado por esse momento doutor qual vai ser o bônus e o bônus é o ônus o ônus o ônus é grande de várias maneiras a gente tem a crise sanitária a gente vai passar de 100 mil tranquilamente mortos no Brasil por uma incompetência de gerência central do governo federal é uma tristeza mas é verdade é a gente vai ter centenas de outros milhares de pessoas que não vão morrer mas vão ter sequela pulmonar renal e neurológica que a gente não está entrando na conta existe a crise política grave que a gente está polarizando infelizmente e a gente precisa criar uma ferramenta de diálogo o diálogo foi o que nos trouxe aqui e é o que vai nos tirar da polarização a gente precisa reaprender a conversar sobre assuntos incômodos e a furar as bolhas do whatsapp furar as bolhas do instagram furar as bolhas que a gente se enfia a gente tem a crise econômica que vai também punir embatar muitas pessoas e tem a crise mental são quatro crises muito graves a de saúde a política a econômica e a mental eu coloquei separado só por parecer ser diferente mas não é e a mental tem uma evidência já da literatura mostrando que até 20% da população vai preencher algum critério de algum transtorno psiquiátrico como burnout como ansiedade como pânico ou como depressão nesse próximo ano pós-pandemia tamanha as incertezas do que a gente está vivendo então uma maneira inclusive e aí falando talvez um pouquinho do bônus o maior bônus que nós poderíamos tirar dessa epidemia era uma nova mentalidade que lidasse melhor com o incerto porque a vida sempre foi incerta é a gente que se cercou de ilusões até hoje achando que sabia de alguma coisa isso e a gente ter mais tranquilidade com a dúvida e com a incerteza tende a ser uma das ferramentas maiores para a resiliência e a gente precisa dar conta desse novo dessa ideia e aqui vale a pena se você me permite falar um pouquinho do que é emoção do que é inteligência emocional não de uma forma abstrata mas de uma forma científica que a gente já sabe hoje quem quiser depois eu falo de alguns livros e autores bem legais o cérebro aparece na natureza não o nosso bonitão porque o nosso demorou alguns milhões de anos para aparecer mas o cérebro mesmo primitivo um conjuntinho de neurônios lá em rede eles aparecem quando os organismos se tornam mais complexos e o sistema nervoso ele aparece para gerenciar o corpo na relação do corpo com o ambiente esse conceito simples foi esquecido porque hoje a gente olha para o cérebro como se ele fosse a coisa mais importante para eu cuidar e olha que eu sou neurologista poderia falar que isso é verdade não é o cérebro está aqui para cuidar do corpo e para gerenciar a relação do corpo com o ambiente então se você está pensando numa saúde cerebral e mental você tem que ouvir o seu corpo porque é ele o grande o grande chefe de verdade o cérebro está a serviço do corpo e como é que o qual é a maneira que o corpo diz para o cérebro se o que eu estou fazendo pensando ou vivendo está melhorando o meu orçamento de vida e de saúde ou piorando o meu orçamento de vida e de saúde emoção a emoção positiva é o seu corpo e seu cérebro dizendo para si mesmo que o que você está fazendo pensando e agindo está indo ao encontro da nossa sincronia da nossa serenidade do que você presume ser saúde e a emoção negativa é o desencontro e portanto a emoção é um dado é uma informação que o nosso corpo e nosso cérebro está nos dando e portanto do mesmo jeito que ignorar uma cobra na minha frente é idiota porque ela vai me pecar e eu vou morrer ignorar cronicamente porque eu não sei nomear validar e gerenciar as minhas emoções eu vou construir desequilíbrio e esse desequilíbrio naturalmente vai repercutir em doença e é por isso que a gente só parar respeitar e validar que está sentindo alguma coisa incômoda tentar nomear isso e a partir dessa nomeação e dessa validação tentar fazer alguma coisa para buscar esse equilíbrio puxa a vida você assumiu uma rédea de uma das principais funções do próprio cérebro e a gente não é educado porque a emoção é literalmente isso e a maneira de ser inteligente emocional claro que é um exercício como outro qualquer mas começa desse entendimento simplesmente para que eu possa validá-la porque o que a gente faz com as emoções negativas eu ignoro e eu vou para o reforço negativo para mandar ela embora eu vou beber eu vou ver Netflix eu vou jogar e aí a gente não entende porque o adolescente ansioso do vestibular fica dependente do videogame ou porque a mãe de um filho recém-nascido que está sobrecarregada vai precisar de uma outra estratégia para aliviar porque a gente infelizmente isso é grave porque o conhecimento está aí a gente não disseminou essa habilidade de ter a gentileza de olhar para dentro e a atenção de olhar para dentro para buscar essa sincronia e sem isso é impossível ter saúde é impossível ter equilíbrio não é aquilo que você falou um pouco no começo de se apropriar da direção da condução e não do passageiro mas a gente só faz isso e aí de novo eu só consigo fazer isso se eu reconhecer no painel as informações e aí a moção é uma informação super importante do painel que até agora eu estava cego e que eu não estava olhando eu não estava valorizando então a gente precisa como ser humano normal desses mal acostumados que somos a maioria como é que ele vai descobrir as emoções prestando atenção boa a gente não constrói uma mente sozinho a gente é fruto do nosso meio então uma maneira legal é ter pais que estão abertos ao diálogo emocional para que eles possam quando você tiver dois anos por exemplo vou dar um exemplo super importante dificílimo mas muda a vida da criança o seu filho faz uma birra no shopping o que que a gente o que que a gente faz a gente pune você não você não valida a emoção dele deve estar acontecendo alguma coisa né claro que está você não ajuda ele a nomear e você faz o que fizeram com a gente que é para emoção negativa você afunda debaixo do tapete deixa quieto o que que a gente faz quando o nosso neto sobrinho e filho está feliz ai que lindo que você está você está feliz né vem dar um abraço na mamãe validei nomeei e gerenciei reforçando positivamente a emoção e aí a gente não entende porque que a gente só gosta de falar do positivo e tem muita dificuldade de falar do negativo qual que seria uma resposta difícil mas necessária na birra abaixa na altura do seu filho olho a olho fala pra ele mamãe entende que você está cansado você está com sono não tá toma mãe a gente já vai pra casa você quer vir no colo porque esse brinquedo mamãe não vai comprar agora mamãe não trouxe dinheiro pra isso podemos vir outro dia quando mamãe ganhar o salário dela pra fazer isso pode ser que dê certo pode ser que não dê certo mas eu garanto que você dá essa oportunidade do seu próprio filho neto afilhado sobrinho olhar pra dentro essa habilidade ele carrega pra vida inteira e não só isso lhe aprender sobre culpa lhe crime e castigo todos os clássicos universais nos ensinam emoções universais os filmes fantásticos atemporais nos ensinam essa capacidade de nomear as emoções chama granularidade emocional é o quanto que do preto e branco eu consigo ter tons de cinza filmes fantásticos viagens tem amigos por exemplo como é que é o nome da emoção que você tem de felicidade quando o seu inimigo se dá mal em português não existe essa felicidade mas em alemão em alemão tá lá é o Schadenfreude mesmo não sendo legal ter essa emoção eu só vou poder gerenciá-la se eu souber dar nome agora você sabe Schadenfreude não é legal mesmo o legal é que primeiro você tente evitar ter esse inimigo e segundo que você não tenha essa antipatia suficiente pra você ficar feliz mas eu só vou conseguir isso sabendo nomear e aí outros idiomas viagens literatura é por isso que a cultura as artes são tão fundamentais são elas que vão ampliar e construir a nossa consciência a gente precisa da ciência e muito pra nortear mas de jeito algum a ciência basta a gente precisa basta ver é o cinema que nos enche agora é a música que nos enche agora a gente precisa desse privilégio desse bicho cultural pra que a gente possa construir esse cérebro rico do ponto de vista emocional e pra que a gente possa construir esse equilíbrio e essa serenidade porque apesar dela ser do indivíduo ela é fruto de um todo nunca é da pessoa só doutor você tá falando isso tem alguma civilização ou algum país onde isso aconteça mais visivelmente o que a gente perceba é então se a gente for dividir o Brasil em países no Brasil tem núcleos de escolas e núcleos de estudo que já promovem isso mas esse que é o problema é sempre pra um grupo restrito e esse é o tipo de conhecimento que ele é obrigatório que ele devia lá na lista de direitos humanos e direitos universais a gente devia trocar muito das matérias obrigatórias por esse tipo de ensinamento porque é esse tipo de inteligência que a gente precisa hoje não é a decoreba da geografia não é a decoreba da história que são importantíssimos desde que sejam ensinados de uma forma prática ligados à vida a memória aparece na natureza não é pra decorar é pra que eu aprenda novas ferramentas e maneiras de lidar com o futuro e a nossa educação patológica de operários da Inglaterra do século XIX que ainda é exatamente assim nos coloca em cadeiras sentados com um professor maravilhoso que sabe tudo eu não posso discutir ficar calado e eu só absorvo aquilo chega então a gente precisa eu acho tomara que a crise nos ensine que a nossa educação não só nas escolas mas na sociedade o que o vestibular exige o que as empresas exigem o que os pais exigem dos próprios filhos tem que ser muito mais do que a aprovação numa prova que não mede nada do que mais importa do ser humano doutor tem um pouco a ver com o Rudolf Steiner esse tipo de de educação você já ouviu falar nele? não me ilumina um pouquinho o Rudolf Steiner ele é das escolas tem a ver com a veleda com a como chama escola agora? Waldorf perfeito método Waldorf então olha que legal o existem vários métodos distintos então a gente precisa entender que tem dois extremos que não funcionam na educação um é o aluno completamente passivo sentado na sala de aula isso não adianta o outro é presumir de forma muito ilusória de que um aluno vai conseguir deduzir a lei da gravidade brincando no parque então tem os dois opostos aí que são importantes a gente deixar claro a gente precisa de um tutor e de um guia mas a gente precisa de uma criança mais ativa e participante do ensino o nome que a gente vai dar pra isso vai variar bastante mas esse equilíbrio é importante um tutor e um guia e uma criança engajada porque todo aprendizado ele precisa de quatro bases a neurociência já sabe muito bem disso atenção engajamento ativo que é motivação curiosidade feedback de erro que a gente faz muito mal mas devia ser é uma porta de oportunidade um trampolim fantástico e períodos de consolidação que é o lazer que é o sono que é a distração que é todo o resto com essas quatro ferramentas qualquer pessoa pode aprender tudo que um ser humano pode aprender o infeliz disso é que a gente não constrói na maioria das escolas e nos métodos pedagógicos essa equação doutor e nesses tempos agora da covid como é que você trabalhou você está trabalhando paralelamente o que você está fazendo no hospital eu estou indo diariamente cumprindo minha carga horária normal e no consultório que eu estou indo fazendo online e as palestras online etc tudo online mas a vida continua no hospital eu estou indo normalmente presencialmente entrando na UTI entrando no covid mas o que você faz exatamente com os pacientes da covid então do covid não o covid eu vejo os pacientes que tiveram alteração neurológica pelo covid mas eu não atendo o paciente que chega só com uma queixa pulmonar etc não sou eu que atendo como especialista e eles tem muita alteração alteração essa que você falou os pacientes da covid tem isso essas alterações neurológicas infelizmente aqueles graves que vão pro tubo eles costumam ter muita lesão pulmonar que é o que levou pro tubo mas como é uma doença inflamatória do corpo todo elas formam pequenos trombos porque inflamam o vaso no corpo todo então machuca o rim precisa de diálise e machuca o cérebro podendo dar AVC quadro confuncional grave podendo inclusive dar parada cardíaca com falta de oxigenação cerebral e um quadro neurológico bem grave doutor você trabalha no hospital das clínicas? no hospital São Paulo da Unifesco ah da Unifesco tá eu faço um trabalho voluntário para as clínicas toda quinta-feira eu entrevisto um médico que está lá na ontem foi uma imunologista depois outro dia foi sobre células troncos os infectologistas médica da UTI e está sendo um aprendizado enorme eu acho que essas coisas que você está falando que a gente não é que a gente tem dificuldade eu acho que muitos desses médicos que eu entrevisto eles estão um passo a frente nisso me dá essa sensação pelo menos talvez porque quando você faz uma coisa muito relevante em função do outro você já esteja trilhando esse caminho que você está falando faz sentido ou não? tomara que sim eu acho que tanto as pessoas que já são mais inclinadas ao cuidado fazem a medicina ou a enfermagem ou a fisioterapia assistente social psicólogo é muita área da saúde que além do médico às vezes nossa até quem faz a faxina perfeito perfeito a ideia é muito mais ampla e você está certíssimo em pontuar isso mas eu acho que vira um ciclo virtuoso eu acho que a gente já tem uma sensibilidade e a prática bem feita alimenta isso porque a prática mal feita do burnout de ver paciente demais sem condições me distancia eu fico frio indiferente quando eu tenho um contexto adequado e por isso que hospitais universitários dão tanto prazer porque você tem um paciente que é bem cuidado e é grato e você tem alunos e médicos especializando que também traduz essa gratidão então vira um ciclo vicioso do bem que a gente só tem que se sentir privilegiado de fazer parte e poder contribuir um pouquinho um detalhezinho exatamente o que eu sinto exatamente o que eu sinto cada vez que no final da entrevista o médico me agradece eu falo olha mas sou eu que estou crescendo aqui sabe sou eu que estou com meu coração lotado de coisas boas sou eu que estou com esse negócio emocional aí que você falou tudo isso que você falou que é tanta coisa eu que estou sentindo isso entendeu é quase como se eu falasse pra ele olha eu não quero nem ouvir seu agradecimento porque não passa por aí pra mim não passa por aí e eu acho que uma das grandes saídas nesses tempos tão complicados que a gente está vivendo foi justo pra mim pelo menos foi justamente olhar pro outro né ajudar gratidão que você falou o tempo inteiro não teve um dia que eu não agradeci por ter plano de saúde é então é isso que você falou e aí eu acho que tem alguns privilégios que vale a pena enaltecer vamos valorizar mais os outros vamos valorizar mais a nossa liberdade vamos valorizar mais a ciência vamos valorizar o hábito simples de sair de casa pra ir no parque e a gente está restrito vamos lembrar que eu não posso estar bem e confortável se tem alguém sofrendo a gente precisa retençar e a gente precisa se entender parte de um todo e enquanto esse todo não tiver melhor a gente tem mais do que motivos suficientes pra entrar nesse mundo e bater nessa teia não bater no sentido de briga mas bater no sentido de tocar essa teia pra que a gente possa impregnar o mundo de mais atitudes e pensamentos do bem porque é isso é essa reação em cadeia que cada um de nós desencadeia que no fim das contas repercute socialmente e é por isso que o trabalho que você faz com essas lives de divulgação de conexão podem ser muito ricas tanto o facebook e o instagram como o mecanismo eles não são obrigatoriamente bom ou ruim mas se a gente fizer bom uso eles viram máquinas maravilhosas do bem a gente é que tem que fazer o bom uso né? perfeito como também o futuro pós-covid só vai ser fantástico se a gente lutar por isso porque a gente não pode ser romântico pra achar que tudo isso vai dar certo só porque tá aí não adianta cada um de nós precisa se sensibilizar e começar a atuar nesses pequenos passos tem um psicólogo canadense muito legal que é o Jordan Peterson que ele fala o seguinte quer mudar o mundo arruma sua cama primeiro quer ser quer ser mais quer ter mais compaixão com o outro começa a ter mais compaixão com você se você se tratar como um amigo que você como seu melhor amigo com essa gentileza com essa atenção cuidadosa eu garanto que pro outro vai ser muito mais fácil também maravilhoso nossa doutor conversar com você foi incrível que bom foi uma abertura de chakras eu diria abertura de coração de alma de mente e eu queria te agradecer e tão pequenininho e tão inteligente né pois é também eu falei que o cabelo branco enganava realmente você entregou mais do que tudo tá tá bom que bom muito obrigado espero que tenha ajudado e todo mundo que ouviu e sensibilizou daqui pra frente tem a obrigação de espalhar isso e de fazer o mundo um pouquinho melhor o Winnicott que era um psicólogo muito legal ele falava que criatividade era impregnar o mundo da gente é e eu acho que a gente quando a gente chega numa num certo momento e numa certa ideia e numa certa clareza do que a gente é especialmente nessa clareza de abertura e de cuidado e de dividir isso vira um imperativo e eu acho que a gente precisa de um momento de mais abertura da gente pensar num todo da gente pensar não só na gente também na gente mas também no todo e a gente sempre pode fazer um pouquinho mais do que a gente faz e eu garanto porque uma das coisas que mais traz felicidade pro ser humano é ajudar o outro mesmo sem qualquer retorno então vale a pena aproveite e toque essa teia da vida eu garanto que quando você dá você vai receber muito mais do que você imagina e agora é uma oportunidade única hein doutor perfeito perfeito muito obrigada eu gostei de muito do que você falou fez todo o sentido pra mim e aqui também as pessoas estão todas muito felizes batendo palminhas fazendo coraçãozinho eu fico feliz tá que bom muito obrigada espero te encontrar em breve tá a gente vai se encontrar por aí tá bom vai ser um prazer foi um prazer a todos vocês se cuidem e cuidem de si vale a pena sejam gentis com vocês mesmos em momentos estranhos estar estranho é o mais normal possível então tudo bem a gente não tá bem tudo bem a gente tá estranho isso não quer dizer que a gente tá adoecido quer dizer que a gente tá sincronizado num momento diferente e cuide mais de vocês seja mais atento que a gente pode sair dessa melhor se a gente usar essas ferramentas que a gente tem à nossa disposição muito obrigada doutor imagina tudo de bom tchau 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 semana que vem eu prometo já vou falar Paulinho você tá aqui temos que falar com o doutor Fabiano pegar o nome das sugestões dos livros e publicar nas nossas redes tá eu também quero saber mas ele falou de tantas coisas lindas foi muito muito bacana obrigado por terem estado junto e eu queria agradecer também ao Magalu por estar junto e vou convidar vocês a passarem lá no Glamurama e verem o que a gente escolheu essa semana de sugestões pra quem quer cozinhar nesses tempos de isolamento obrigada a todos que tiveram aqui muito muito bacana obrigada até a semana que vem